literatura de cordel imagens do sertão aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você e dessa vez nós vamos gravar aqui o cordel de número 351 de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal imagens do sertão mas antes se você ainda não é inscrito no canal meu amigo minha amiga eu peço que você procure o botão inscrever-se inscreva-se no canal deixe o seu like aí nos vídeos ative as notificações sim ative as notificações do YouTube aquele sininho do YouTube para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel quem nos pediu esse romance a história do canto da meia-noite ou a vingança de um irmão foram dois seguidores um foi o Ailton Souza Oi amigo não dá para você ler a história o canto da meia-noite a vingança de um irmão essa história está no livro do cangaceiro Isaías e também Jurandir Brito Jurandir Brito também pediu essa história Jurandir Ailton Souza eu vou atender agora aqui aos pedidos de vocês inclusive o Jurandir Brito falou que o erro que tinha lá no cordel que se que era sobre o ESO o ESO é um noticiário repórter o ESO era um noticiário repórter da época que o que o cordel foi escrito Jurandir Brito muito obrigado por essa informação viu você conhece bem aí da história da literatura de cordel parabéns aí para você beleza olha só nós vamos ler aqui então do autor Enéas Tavares Santos o canto da meia-noite ou a vingança de um irmão vamos lá Deus de paz amor bondade da minha vossa proteção para eu versar esta história com base em inspiração o canto da meia-noite e a vingança de um irmão morava o rei arquelal nas terras da palestina um rei de grande poder mas tinha a alma ferina porque não obedecia a providência divina esse rei só tinha um filho e uma filha também somente a esse casal amava e queria bem porém a morte não manda quando precisa ela vem porque o príncipe um dia adoeceu de repente com uma dor no umbigo e chamou o pai urgente o rei chegando ele disse meu pai eu estou doente o rei então perguntou o que tens filho adorado ele disse é uma dor que me deixa torturado nisso o rei chamou os médicos para deixá-lo curado todos os médicos chegaram para examinarem o mal aplicaram com cuidado o poder medicinal porém não houve melhora pois a dor era mortal mas o médico ainda falou tem tem ali uma mulher casada com feiticeiro no feitiço tem misté e cura qualquer doença salva salvo se ela não quiser nisso o rei mandou chamá-la e disse de cara dura quero meu filho curado não diga que não tem cura se não a tua matéria viaja para a sepultura ela olhou o menino de pertinho examinou porém a dor era horrenda e um umbigo estourou o espírito foi embora só a matéria ficou o rei vendo o filho morto disse a ela ó desgraçada tu não salvaste o meu filho pois tua hora é chegada tirou-lhe a cabeça fora com uma só espadada e então cuidaram logo de enterrar o falecido todos da casa ficaram no pranto descomedido o rei foi procurar meio para aplacar seu gemido mas o feiticeiro soube de tudo que aconteceu e disse eu hei de vingar aquilo que era meu esse rei há de pagar-me tudo quanto cometeu a princesa todo dia gostava de passear numa praça muito linda que o rei mandou preparar boa oportunidade para o bruxo se vingar e cinco dias depois ela estava passeando numa hora que o sol no acaso ia entrando nisso ela sentiu um choque e foi logo desmaiando tinha sido o feiticeiro que uma seta lhe cravou ela caiu desmaiada ele pegou-a e levou para um subterrâneo deixou-a e se retirou o subterrâneo era lá na mata que havia temerosa e muito escura onde o feiticeiro ia nas noites tumultuosas fazer a feitiçaria no subterrâneo havia uma enorme prisão toda cercada de ferro contendo um forte portão daquela prisão secreta não escapava um cristão ele trancou a prisão e saiu com brevidade para saber o que havia ou qual era a novidade pois a falta da princesa abalou toda a cidade agora caros leitores peço vossa permissão para deixar a princesa dormindo lá na prisão e voltar para o reinado para ver a confusão havia caído a noite com seu escuro véu nem sequer uma estrela se via brilhar no céu o rei achava-se aflito tinha as feições de um réu pois o seu filho estimado a pouco tinha morrido e a sua filha adorada tinha desaparecido já falava como quem tinha já enlouquecido ele mandou a polícia sua filha procurar em diversas diligências que puderam despachar gastaram 40 dias mas não puderam encontrar a notícia percorreu as terras da palestina o rei viu que era de balde se procurar a menina ficou triste acabrunhado lastimando a sua sina aqui pretendo deixar o rei na sua aflição para falar na princesa seu anjo de estimação quando ela se acordou dentro da escuridão quando ela despertou desse sono traiçoeiro naquela prisão escura gritava com desespero quando naquele momento foi chegando o feiticeiro a moça estava inquieta dentro daquela frieza quando o feiticeiro entrou levava uma vela acesa chegou perto da prisão e falou para a princesa pode ficar descansada não precisa desespero vai pagar-me por teu pai eu irei ser justiceiro para aquele miserável deixar de ser traiçoeiro a princesa ouvindo isso caiu no chão sem sentido o feiticeiro saiu entrou no reino escondido levou tudo quanto tinha temendo ser perseguido e lá no subterrâneo ficou lá a moradia passava todos os dias trabalhando em bruxaria e só saia da furna quando a noite aparecia já faziam 12 anos que nesse viver estava a princesa coitadinha dia a noite ela chorava já não parecia aquela que na praça passeava e o povo no reinado ainda não tinha esquecido a rainha de desgosto também já tinha morrido só mesmo o rei existia porém já muito abatido ao completar esse tempo disse um dia o feiticeiro hoje irás ao reinado de teu pai o traiçoeiro porém irás transformada num passarinho agoureiro sairás a meia noite o reino percorrerás porém se eu for enganado e tu não voltares mais será tua derradeira pois lá mesmo morrerás e quando deu meia noite um banho lhe aplicou com o líquido enfeitiçado e num pássaro a transformou que depois batendo as asas pelo espaço voou era um pássaro elegante lindo da cor de marfim o bico todo dourado a voz igual um clarim percorreu todo o reinado cantando dizendo assim salvai-me pai me salvai-me tenhas de mim compaixão libertai esta infeliz das unhas de um dragão vejo a morte em minha frente é triste a minha aflição depois de muito cantar para o abismo voltou chegando desencantou-se em princesa se tornou o feiticeiro trancando-a muito contente ficou os habitantes do reino ficaram com medo horrendo diziam que um espírito mal estava aparecendo para apagar os pecados vivia-se maldizendo e assim naquele povo não queria mais andar na rua ao anoitecer temendo se encontrar com aquele espírito ruim que ali vivia a vagar já faziam nove dias que essa voz aparecia com esse canto assombroso todo o reino percorria o povo todo assombrado sem saber o que seria leitor eu peço desculpa de uma grande falta minha pois não falei em dois jovens moços de primeira linha porém só não falei logo porque falar não convinha mas agora eu falarei para agradar o leitor um se chamava Jerônimo era um grande pescador o outro era Elisiário destemido caçador Jerônimo uma noite ouvindo o passarinho cantar sem saber mesmo o que era resolveu acompanhar para ver aquela voz onde ia se ocultar a lua resplandecia muito fina e prateada nessa noite o passarinho demorou-se na jornada quando voltou para a furna já era de madrugada na claridade o rapaz viu quando o pássaro entrou dentro do subterrâneo e quando desencantou o feiticeiro com raiva para a moça assim falou tu queres me enganar e fazer-me uma traição portanto eu agora mesmo te botarei na prisão onde ficarás até a tua consumação Jerônimo que tinha ido com uma espada bem armado gritou para o feiticeiro bandido estás enganado vim defender essa moça matar-te-ei degolado isso para o feiticeiro foi a hora decidida de uma mesa puxou uma espada comprida e partiu para o rapaz para deixá-lo sem vida os dois ferros se cruzaram cada golpe era um gemido o feiticeiro gritou você é muito atrevido vai morrer na minha espada para não ser intrometido Jerônimo também gritou tu erraste o teu roteiro te mato de qualquer forma porque também sou guerreiro e hoje o feitiço vira por cima do feiticeiro quando o rapaz disse isso de repente tropeçou em uma pedra que havia ali pelo chão rolou o feiticeiro correu e ligeiro o amarrou deixou-o preso no tronco deu-lhe uma surra danada nessa hora o sol já tinha despertada a alvorada enquanto que no reinado era enorme a zoada uns diziam que o rapaz tinha desaparecido talvez caído no mar o peixe o tinha comido outros diziam que não talvez tivesse fugido procuraram e não tiveram nem sequer informação procuraram e não tiveram nem sequer informação elisiário coitado não tinha consolação chorava de fazer pena com saudade do irmão porque eles eram órfãos os seus pais tinham morrido e até aquela data juntos haviam vivido porém agora Jerônimo tinha desaparecido assim ele destinou-se com toda disposição a sair de mundo afora em procura do irmão ou achava ou nunca mais voltava a sua nação embriou-se na montanha levando uma boa espada um punhal muito poçante numa bainha enfeitada sozinho sem companheiro tendo a alma contristada caminhou o dia todo e quando a noite caiu viu a lua prateada que no espaço surgiu sua figura elegante nas águas se refletiu mesmo assim elisiário a andar continuou mas temendo os animais numa árvore se trepou escondido na folhagem ali a noite passou quando Apolo despertou abrindo as portas do dia elisiário desceu daquela árvore sombria molhado pelo sereno que a madrugada trazia continuou a viagem mais adiante ele avistou o grande subterrâneo que muito o admirou porém um grito estridente daquele abismo ecoou entrou de abismo adentro para tirar a conclusão daquilo que estava ouvindo que ele chamou a atenção encontrou o feiticeiro pegado com seu irmão um breviário importante esse monstro possuía preso no condão de ouro no pescoço conduzia porém estando sem ele de nada lhe serviria elisiário gritou monstro péssimo desgraçado que fazes com meu irmão nesse cárcere aqui trancado agora te leva a pulso para a corte do reinado o feiticeiro correu para pegar o breviário que estava em uma mesa seu futuro foi precário quando pensou já estava nas mãos de elisiário nisso a princesa gritou mate esse desgraçado quando o rapaz avistou-a ficou logo apaixonado disse para defendê-la eu lutarei animado o feiticeiro puxou uma espada poçante e o moço elisiário muito calmo e confiante puxou a sua também e deu um passo adiante aí travou-se a batalha para ver quem tinha má sorte o feiticeiro gritou na luta também sou forte hoje eu mandarei você dormir na cama da morte elisiário lhe disse conversa muito é besteira acho melhor te entregar pois tua morte é certeira hoje tu vais para o inferno nem que o diabo não queira o rapaz dizendo assim um golpe nele mediu com uma força tão grande que a espada atiniu e a cabeça do monstro ninguém soube onde caiu o moço só viu o corpo rolar morto sobre o chão ele foi soltou a moça e também o seu irmão seguiram para o reinado na maior satisfação se for contar a miúdo no livro não vai caber porque o rei vendo a filha só faltou enlouquecer a alegria foi tanta que não posso descrever elisiário mostrou ao rei o breviário e contou como venceu aquele monstro sicário a banda tocou um hino em louvor de elisiário o rei disse aos irmãos estou com muito prazer tenho a moça para os dois porém não sei resolver como estou em confusão vou mandar ela escolher mas a princesa ficou de pensamento aturdido pois o moço elisiário a luta havia vencido mas Jerônimo também tinha por ela muito sofrido porém Jerônimo falou está decidida a questão elisiário venceu aquele monstro ladrão eu concordo que a princesa se case com meu irmão o rei disse muito bem é assim que o homem faz eu te dou minha sobrinha que é uma moça capaz assim se casaram os quatro e foram viver na paz mas toda noite aparece lá na mata uma visão de um corno sem cabeça com o breviário na mão depois que solta um gemido se some na escuridão escrevi o que passou se não usei alteração elisiário foi feliz ainda o salvar seu irmão a princesa lhe ofertou seu honrado coração então